E você conhece os benefícios da fisioterapia no pós-operatório? No Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre esse assunto e a nossa entrevistada será a fisioterapeuta dermatofuncional especialista em pós-operatório de cirurgias plásticas Maria Eduarda França. Não é isso, Maria? Sim, sábado espero vocês com muito conteúdo legal para repassar todas as informações do quanto é importante o pós-operatório.